Bom, se você está trabalhando ou vai trabalhar em home care ou em algum hospital, provavelmente você vai se deparar com pacientes com sondas de alimentação, sonda de descompressão gástrica, fazer um lavado gástrico. E o assunto hoje é que eu falo um pouquinho dessas duas sondas, falo um pouquinho dos cuidados que permeiam essa assistência que envolve você que é técnico, auxiliar de enfermagem, você que é enfermeiro, enfim. E a comunidade também da área de saúde que envolve a assistência diretamente aqui. Beleza? Aproveitando, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreva, seja membro, enfim. Tem muita coisa que precisa fazer para você ajudar a gente a continuar com o nosso trabalho, divulgando o vídeo, para que mais pessoas, mais colegas, estudantes possam ter acesso a conteúdos que a gente aqui não está fazendo nenhum tipo de vídeo, pensando numa marca, pensando em alguma coisa, privilegiando alguém aqui. a gente vai falar a verdade e ponto final. Então, é um vídeo que vai ter ciência, vai ter verdades, e aqui a gente não tem nada de empírico, coisa da minha cabeça, ou coisa que as pessoas comumente fazem ser uma evidência científica. Então, tudo que tem aqui tem evidência científica. Então, compartilhe aí, acho bem bacana, bem legal a gente ter esse tipo de propósito aqui no canal, de entregar sempre o melhor conteúdo para vocês. Bora lá? Galera, é o seguinte, eu estou aqui com uma sonda de Dubov, inclusive a gente chama essa sonda de sonda enteral, tão famosa sonda enteral, olha só, sonda, ela é uma sonda de, se eu não me engano, 1,20m, deixa eu ver se ela tem numeração, algumas tem, deixa eu ver, essa aqui não tem, essa aqui não tem, mas geralmente 1,20m, dá para ver, não sei se pela câmera aqui, olha só, o braço está quase todo esticado, então, em torno de 1m, 1,20m, deixa eu ver se eu falo aqui, 1,20m, não vi aqui não, hein, não vi aqui não, deixa eu ver se tem aqui, mas enfim, então, é só para vocês entenderem que eu gosto de chamar a atenção para alguns pontos que, em geral, as pessoas acabam não falando sobre isso, tá? É, aqui não falou não, mas tem algumas que pode observar, tem algumas que vem com o tamanho na lateral, 1,20m, tá? Aqui não está, o fabricante nem colocou aqui, o fabricante não colocou aqui, nem colocou aqui, né, enfim. Bom, essa sonda é uma sonda naso ou oro, geralmente a gente não costuma usar a parte oral, primeiro, reflexo de vômito, porque a gente tem a nervo vago, então, por N razões, a gente não usa muito a via oral, pode utilizar? Claro, né, parte oral também, o mais comum é nós usarmos a parte da narina, por quê? Se você tem um paciente que está com um tubo oro-traqueal, passar por via oral já vai ser complicado. Se você não tem, se você não tem um paciente entubado, se tem um paciente consciente orientado, você passar essa sonda aqui, meu amigo, coloca nos comentários, se você já passou a sonda oral, tá? Orogástrica, oro-interal, é muito difícil, por conta da reação, o paciente vai voar na sua mão, ele vai ter muitos reflexos, ele não vai conseguir deixar você inserir isso aqui, na garganta dele, entendeu? Então, o mais recomendado é a narina, pode ser utilizado oral, por isso que eu estou falando, pode ser utilizado, é menos utilizado, certo? Essas pontinhas aqui, ajudam tanto no peso, para que essa sonda, você passa ela nessa posição, ela vai pesando, para tentar desviar, para tentar não pegar um trajeto que não seja a parte do sistema digestório, então, para que você passe pelo esôfago, chega no estômago lá, depois ela vai ficar ali, depois ela vai migrar lá para a parte do do adeno ali, enfim, passar pela parte pós-pilórica, e a ideia é justamente deixar ela na parte pós-pilórica, certo? Pós-pilórica ali, no do adeno. Então, o que a gente tem? A gente tem uma sonda, que tem a sua recomendação para dieta, então essa sonda tem a recomendação dieta, tá? Dieta, dieta é a recomendação padrão dessa sonda aqui. Se o seu paciente tem comprimidos por via oral, que legal, pode ser utilizado comprimidos por via oral, só que macera um de cada vez, e de um de cada vez, não vai fazer uma salada e misturar todos os compostos ali. Ah, Éder, mas no dia a dia a pessoa pega três comprimidos, coloca na boca e degute, legal. Eles estavam misturados, o pozinho, ou estavam cada comprimido junto, assim, cada comprimido na sua composição? Todos estavam na sua composição. Ele vai se desfazer quando chegar no estômago para frente ali, devido a acidez, líquido, ele vai dissolvendo ali para frente. É diferente de você pegar o comprimido e fazer ali, né, macerar, virar o pozinho, colocar água ali. Então, quando tiver esse tipo de prática, a recomendação é que se faça separado, e não pegar todos os comprimidos e misturar. Se o paciente tiver cápsula, pior ainda em cápsula, você vai ter que abrir a cápsula, por conta do pozinho, tá? Aí você vai fazer. A cápsula tem um problema, em comprimidos, cápsula, na verdade, ela não é absorvida no estômago, ela não pode ter ação no estômago, porque o medicamento pode perder o efeito devido à acidez. Então, essa sonda, então, legal, porque ela está após o estômago, então, até pensando nessas questões de cápsula, ela é interessante, tá? Mas lembrando, a gente não vai passar essa sonda pensando em alimentação, aliás, em medicação. A gente passa pensando em dieta, em alimentação, dieta enteral, se o paciente tiver medicamentos de uso oral, a gente vai macerar e vai fazer. Toda vez que você utilizar essa sonda para a finalidade de alimentação ou de medicação, sempre após, você tem que lavar ela com água potável. Não precisa ser água destilada, não precisa ser água bidestilada, soro fisiológico, não tem necessidade. A água que você bebe é dieta destilada? Você bebe água destilada? Acho que não, hein? Então, a água que a gente bebe é água potável, então, a água que é própria para o consumo humano. Então, o paciente que está com essa sonda, ele vai ter água para consumo humano, para lavar essa sonda. O que é recomendado? Aqui eu estou com a seringa de 20. Se você tem uma seringa de 20, é legal você pelo menos fazer pelo menos duas vezes, 40 ml de água, para você garantir. Lembra que eu falei que ela tem em torno de 120 centímetros, tá? Então, pensa só, você faz 40 ml, você está garantindo que nenhum resíduo fique aqui dentro. Essa sonda, ela pode ficar até muito tempo no estado de conservação. Só vai ser possível se a gente cuidar bem, se a gente lavar, sempre que utilizar. Então, isso é importante, tá? É recomendado também, fazer aí uns 20 a 40 ml também, antes de fazer a dieta também. Porque é o seguinte, você garante, né? Você garante que se tivesse alguma coisa entupida aqui, não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Você já identifica antes de instalar a dieta. Então, você pode, né, fazer 20, 40 ml, 40 ml de água, deixe lá, água humana, água potável aí, tá? Para utilizar, sem nenhum problema, instala a dieta, terminou a dieta, lava. Instalou, vai fazer medicamento, faz antes medicamento, depois do medicamento. Então, tem essas recomendações, são boas recomendações para a gente poder utilizar, tá? Esse fio guia aqui, tem que ser guardado, porque se a gente precisar reinserir essa sonda, só pode ser reinserida com fio guia. Se esse fio guia foi jogado fora, tem que pegar uma nova sonda. Não se passa sonda de Dubov sem fio guia. Guia para guiar a sonda. Sem guia, a probabilidade dela enrolar, ir para o pulmão, é altíssima. Então, a ideia é justamente essa, tá? Só pode reinserir essa sonda com o fio guia. Lembrando que, essa sonda é muito diferente da sonda de fólei, tá? A sonda de fólei, você usa ela uma única vez, ela é estéreo. Então, até se você contaminar, você nem continua o procedimento. Aqui não. Aqui é um procedimento limpo, não é um procedimento estéreo. O seu sistema digestório, ele não é limpo, ele é contaminado, tem bactérias. Então, não tem necessidade de você ficar com medo de contaminar essa sonda, porque o próprio sistema já é contaminado. Claro, você vai ficar encostando numa mesa, deixar cair no chão, pelo amor de Deus, é só pra você entender a diferença de algo que é estéreo, de algo que é limpo. Então, é um procedimento limpo. Então, se precisar fazer novamente, reinserir novamente essa sonda, pode. Você só não vai reaproveitar essa sonda se o fio guia, o mandril, tiver sido jogado fora, ou se a coloração dela estiver muito diferente dessa aqui, tá? Então, essa coloração aqui, ela ficou diferente, então, nesse caso, tem a necessidade de pegar uma nova, beleza? Quanto tempo essa sonda pode ficar? Galera, depende, tá? O fabricante aqui, ele recomenda, não sei se ele recomenda, produto em validade de 30 dias, recomenda a substituição a cada 20 dias. Gente, já vi sonda dessa aqui com 60 dias, estado de conservação. Já vi sonda dessa com 15 dias, que tinha que trocar, porque estava impossível. Então, dependendo do tipo de dieta que passa aqui, se não lava, gordura, principalmente, né? Não sei como é que vai ser a dieta desse paciente, ainda mais em home care, que tem gente que faz a própria dieta para passar aqui, bate no liquidificador, dependendo do que for utilizado, você pode manchar, então, você perde a sonda, certo? O fabricante fala de 20 dias, recomendado o máximo 30, claro que ele quer vender, mas você pode ficar com essa sonda aqui mais tempo também, isso não tem nenhuma literatura que contraindica o que o fabricante recomenda, não, tá? Então, você pode usar até mais, desde que esteja em estado de conservação, certinho? Bom, acredito que tenha falado bastante dessa sonda aqui, tem essa sonda nasogástrica aqui, mas eu vou deixar para um próximo vídeo se vocês gostarem, então, coloca aqui embaixo, se vocês gostarem, a gente faz um vídeo comentando dessa sonda que tem muito mais finalidades do que essa sonda de Dubov aqui. aqui.